Oi, eu sou um coelho, mas não é só porque está no tempo da Páscoa que você vai achar que eu sou um coelho da Páscoa, esse negócio de coelho da Páscoa acabou com a reputação dos coelhos, sabia? É, os coelhos já não vivem mais, bem como antigamente, apenas comendo sua cenourinha, olhando por aí com seus olhinhos azuis, com seus dois dentões para poder roer as coisas. Nós, coelhos, estamos fazendo uma manifestação contra esse negócio de coelho bota ovo na Páscoa. A gente não bota ovo, tá? Nenhum coelho bota ovo. E a Páscoa, para nós coelhos, é como o Natal para os perus. Se você gosta dos coelhos, não cante aquela musiquinha. Coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? Um ovo, dois ovos, três ovos assim. Coelhos não botam ovos. Franguinhos também não. Mas já que o coelho bota, por que o frango também não pode botar? E como eu me rebelei com essas coisas de coelho e Páscoa, eu estou aqui, no canal do Dr. Gore, pedindo trabalho. Eu já enviei meu currículo para ele, mas ele está demorando para avaliar. Eu já trabalhei em muitas histórias. Eu já perdi uma corrida para uma tartaruga, sabia? Por excesso de confiança. Mas isso não vai acontecer novamente. Mas eu estava vendo o vídeo da bola adormecida, já que aqui tem contos de fadas, por que não pode ter coelhos. Eu gostaria que vocês deixassem lá embaixo nos comentários se eu posso ou não participar deste canal. E também aproveitem e deixe uma dica de vídeo. Quem sabe assim, se vocês quiserem que eu venha, tendo uma dica de vídeo, aí fica difícil ele falar não, né? Mas, como eu ainda tenho contrato com algumas empresas, eu queria ali botar uns ovos de Páscoa. Ok? 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 A gente se vê por aí. Ou não. Tchau.